Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Hoje eu vou mostrar algumas orquídeas para vocês. Essa daqui é aquela que eu comprei lá na exposição do Jardim Botânico. Ela é uma ludigese com mini pupo. Não sei se vocês estão lembrados, eu mostrei que ela estava bem branca, com excesso de adubo. E olha, já fiz o replante. Acho que ela está gostando. Saiu bastante do adubo, ainda tem um pouco. E eu nem vou adubar ela agora, gente, porque eu quero dar um descanso para ela. Estava com excesso de adubo. Olha, já tem um brotinho ali, não tem raízes ainda, mas já está saindo. Aqui é aquele corte que eu fiz o replante, o broto já está bem grande. Aqui é a catleia tangerine que eu fiz o replante, que eu também fiz o vídeo. Gente, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que está vindo alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mostrar para vocês. Aqui está batendo sol. Está complicado. Bem aqui. Não está focando. Não sei se é uma raiz ou se é um broto. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se é uma raiz ou um broto. Eu acho que vem alguma coisa aí, né, gente? Aqui é uma denfal, que eu fiz um replante também de um vídeo, que ela estava com as flores caindo, amarelando e era o substrato que estava com no chip de coco. Olha, gente, vem dois brotões. Olha, raiz nova. Raiz nova. Então, ela gostou, né? Aqui ela. Aqui é uma outra catleia. Gente, aqui eu fiz isso. Eu vi no canal da Karina Moura. Essa minha vanda, ela estava... Essa raizinha aí estava desidratando. Está muito quente aqui no rio. Aí eu resolvi botar o tubete que eu vi no canal dela. Eu acho que vai dar certo. Dando certo, eu mostro para vocês. Mas, ó, ela está bem verdinha dentro do tubete. Aqui é a minha ionopsis. Ela já está começando a abrir os botõezinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, gente, está aparecendo. E tem lá também, ó. Olha aqui, abrindo os botõezinhos. Muito legal, olha. Já, já tem floração para mostrar para vocês. Tem essa denfal também, ó. Que está saindo brotons novos. Não, denfal não, gente. Desculpa, dendobra. Cheio de brotons novos. Essa minifal que está saindo uma folhinha nova. Deixa eu ver se eu consigo focar. Eu botei ela no tronquinho. Gostou muito. Essa denfal aqui também com dois brotons novos, gente. Olha. Meu oncídio catatante também fiz o replante. Olha as raízes novas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali, ó. Cheio de raizinhas novas. Vamos amarrar o Jack, que eu fiz o replante também. A Shower Baby com o brotão já bem grande. Lembra que eu mostrei para vocês, pequenininho? Aqui é um bebezinho de primeiro amor que eu tenho. Ela estava começando a amarelar a folha, ó. Está vendo, gente? Aí eu fiz o replante e olha o resultado aqui. Olha a resposta. Ó, saindo brotinho novo. Essa é um sígio também, ó. Com brotinho novo. Olha as raízes novas aí, já apontando. Outro dendobre, ó. Dois brotões novos. Saíram. Olha que delícia. Aqui essa falca já está florida há quase três meses e continua linda. Essa mini falca um brotão. Uma haste, né? Olha essa que gracinha saindo folha nova. Gente, essa é aquela que eu fiz o replante da Xepa. Que estava toda murcha. Olha, durinha as folhas já, ó. Olha que maravilha. Ela se recuperou. Gente, essa é aquela cateleia que eu comprei na exposição que aconteceu o acidente do broto que quebrou. Olha, gente, olha isso. Não sei se são dois brotos novos ou se são raízes, mas ela está dando resposta. Gente, deixa eu contar para vocês, para ter esses resultados tão rápidos, o que que eu estou fazendo. Deixa eu mostrar outra coisa ali para vocês. Olha, gente, o que eu queria mostrar para vocês. Essa espata seca. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha aqui. Aqui. Até aqui. É o floração que está saindo, gente. Então, o que eu queria mostrar para vocês. Olha esse brotão da minha era estrita. Aqui é o meu agregado. O que eu queria falar para vocês. Eu estou fazendo uma experiência com o Vitacold. Gente, o resultado está sendo muito rápido. Essa foi a que mais me impressionou, gente. Olha. Rápido demais. Acho que tem duas semanas. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Depois eu mostro outras orquídeas. É porque o vídeo fica muito longo. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Resultados. Fiquem todos com Deus. Um bom dia. Um bom domingo a todos.